Fala, galerinha! Beleza? Gustavo e Vivi Gaming com mais um vídeo. E hoje, galera, eu tô trazendo aqui pra vocês mais um canal de um parceiro BR, galera. Soul de Play! Isso mesmo, galera. Soul de Play! Olha aí, galera, esses vídeos dele aí, ó. Aí, né? Galerinha, me siga aí no Twitter, entendeu? E outros vídeos aí. Olha, ó. Vocês estão vendo aí, ó. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, galerinha? Foi isso aí, né? Espero que tenham gostado do meu vídeo. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva-se. E aí, sou o Dier. Se inscreve no meu canal, divulga o meu canal e falo... Fui! E aí, se inscreve no canal e até a próxima.